Salve, salve, Nação Azul! Tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez fazendo um vídeo sobre o Cruzeiro, cheio de opinião, com algumas informações. Hoje vamos falar um pouquinho do pré-jogo entre Cruzeiro e Emelec. 7h15 da noite, última rodada do Grupo B da Taça Libertadores da América. O Cruzeiro é líder absoluto do grupo. 15 pontos, 5 vitórias, 10 gols de saldo e nenhum gol sofrido. Este fato, inclusive, é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas se o Cruzeiro passar o tempo, passar o jogo de hoje sem tomar gol, ele vai alcançar uma marca importantíssima. Passando também para lembrar que toda segunda-feira, 19h, tem a Rádio GTG ao vivo, direto do YouTube. Sintoniza aí no nosso canal, acompanha a minha opinião, a opinião do Vander, a opinião de convidados, comentaristas que vêm debater com a gente. Também na brilhante apresentação de João Henrique Castro. E o comando, quem está lá no bastidores, é o nosso chefe, Paulo Costa. Vem com a gente! Falando sobre o jogo de hoje, o Cruzeiro tem um compromisso de certa forma difícil. Vai enfrentar o Emelec, que precisa da vitória para poder se classificar. Aí ele acaba não dependendo do resultado do Deportivo Lara, que vai jogar contra o já eliminado Huracan em casa. E nós, cruzeirenses, que jogamos duas vezes contra o Deportivo Lara, vimos que é um adversário difícil, que não é tão bobo igual outros times venezuelanos da Libertadores. E possivelmente vai ganhar o jogo. Então, acho que o Emelec já conta com... já conta que precisa mesmo de uma vitória no Mineirão para poder se classificar. Então vai ser um ótimo teste para os jogadores que entrarem. setoristas do Cruzeiro, o Adroaldo Leal, publicou em seu Twitter que a escalação vão ter algumas alterações. A gente já sabe que vai jogar Fabrício Bruno e Sassá, porém ele colocou aí a possibilidade do Rafinha. Jadson vai ter uma chance de começar o jogo. Rodriguinho e Robinho vão estar na partida. Então, assim, o Cruzeiro vai um pouco modificado, mas vai forte para esse confronto. Primeiro de tudo, são poucos times na Libertadores que somaram os 100% de aproveitamento na fase de grupos. Tem Boca Juniors, tem o Santos, que já fez também em 2007, porém, no atual formato, são pouquíssimos times. E o Cruzeiro pode também fazer parte desse seleto grupo, porém, mais interessante ainda, ele pode quebrar uma marca e ter a melhor defesa da história da Taça Libertadores da América na fase de grupos. O Cruzeiro não sofreu nenhum gol, nenhum time ainda passou a fase de grupos inteira sem sofrer gols. E nessa edição, tirando o Palmeiras, que foi um time que também sofreu apenas um gol e marcou outros 12, Godoy Cruz e o Nacional do Uruguai também sofreram poucos gols, no caso, 3 gols e 2 gols, respectivamente. Porém, eles não fizeram muitos gols, fizeram coisa de 5 ou 6 gols. Então, o saldo deles também é baixo. O que torna o fato do Cruzeiro ainda maior, visto que os times que têm sofrido poucos gols também fazem poucos gols. O Cruzeiro tem uma média de 2 gols por jogo. Isso é uma coisa que nós vamos colocar em prova hoje, porque o comando de ataque vai ser do Sassá. O Sassá é um jogador que teve pouco espaço no ano. Recentemente discutimos aí na rádio GDG por que o Mano Menezes deu tanto tempo de jogo para o Fred, principalmente em jogos de Campeonato Mineiro, não questionando a decisão de escalá-lo como titular, mas às vezes deixando mais tempo no segundo tempo, desgastando o nosso centroavante, que já tem uma idade avançada. Então, é uma ótima chance para o Sassá mostrar que ele pode ter a confiança total do Mano, que ele dá a conta do recado, que ele consegue substituir o Fred. O Raniel ainda está machucado, ainda não está à disposição. E o Vinícius Popó tem treinado, às vezes, no profissional, mas fica, geralmente, com o time sub-20, que agora vai disputar a final da Copa do Brasil. Para encerrar o nosso debatezinho aqui bacana, eu aposto em uma vitória difícil, acho que o Cruzeiro vai penar hoje. Também aposto muito por conta do jogo do Cruzeiro, visto que já está classificado em primeiro. Precisa apenas de um empate para garantir o 100% de aproveitamento na Taça Libertadores. Aliás, desculpa, precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação geral. Então, assim, existe a chance de termos um relaxamento normal no jogo? Espero que não. Principalmente dos jogadores que não vêm tendo muita sequência, que vão entrar e têm que entrar com sangue nos olhos. Mas eu aposto em uma vitória do Cruzeiro de 2x0, passando sem ser vazado, e finalizando com a melhor defesa da Taça Libertadores. Amanhã tem cobertura direto, ao vivo, da Toca da Raposa. Vamos repercutir o jogo de hoje. E se liga com a gente, torcedor, porque que opinião vai de torcedor para torcedor. Um abraço, Chinazul! Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Legenda Adriana Zanotto